12h06, já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo para falar sobre um assunto que é a biometria, o recadastramento biométrico que faz o TRE aqui na capital e em todo o estado, mais de 62 mil pessoas já tiveram o cadastro atualizado. Quem vai trazer as informações para a gente na tela do agora é o repórter Fred Rocha com outras informações. Olá Fred. Quem não fizer o cadastramento biométrico até o ano que vem não poderá votar nas próximas eleições. Para fazer o cadastramento é simples, basta acessar o site do TREAM, preencher um formulário que vai gerar uma guia que deve ser impressa. Na guia estarão informações necessárias sobre documentação, como RG, CPF, comprovante de residência e o título de eleitor. Ainda pela internet, o eleitor poderá escolher o dia, o horário e o local de atendimento, que poderá ser neste posto itinerante do TRE, aqui no Centro de Convivência do Idoso na Aparecida ou ainda na sede do TRE no Aleixo. É importante trazer o comprovante de residência por conta do resoneamento. A partir de agora, o eleitor poderá escolher a zona mais próxima da sua casa para votar. Neste posto de atendimento, o horário é de 7h30 da manhã até ao meio-dia e 20h. 390 eleitores são atendidos por dia por aqui. Em todo o estado, quase 63 mil pessoas participaram do cadastramento biométrico que segue até abril do ano que vem. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred, pelas suas informações. Informações importantes à população, ao eleitor que precisa, obrigatoriamente precisa fazer esse recadastramento, esse cadastramento biométrico. Trata-se de um cadastramento diferente, onde o eleitor será identificado pela sua biometria e que precisa caminhar rapidamente, porque nas próximas eleições Manaus já vai funcionar na votação. Aliás, todo o estado já vai funcionar nesse modelo de votação, que foi um sucesso, segundo o TRE, nas últimas eleições, que é a identificação biométrica, que tem como função dar mais segurança. Não é que seja mais rápido, viu? Não é esse o objetivo, tornar mais rápida o ato de votar ou a eleição, mas principalmente trazer mais segurança ao ato de cidadania, ao sufrágio universal, ao ato de votar. É para isso que vai servir? Marcia Lasmar, 12 e 9. E, Amaral, é importante aí dizer para o pessoal que quem não fizer a biometria vai ter prejuízo, não vai conseguir votar e não votar, já que no nosso país é obrigatório, né? É obrigatória, é obrigatório o ato de votar, você vai ter prejuízo se for aprovado em concurso, se tiver qualquer um desses procedimentos aí vai ter prejuízo. Então, agiliza só. Eu não fiz ainda a minha biometria, mas vou providenciar para fazer aí o mais rápido possível, porque senão a gente também vai ficar prejudicado, né, Amaral? Exatamente. 12 e 9 ainda dá tempo, não deixo para a última hora, vamos continuar falando de eleições, só que dessa vez vamos falar da cidade de Coari, que vive um impasse, não é fácil a situação de Coari, no que diz o ponto de vista político, porque existe ainda muita insatisfação, principalmente dos moradores que fizeram uma manifestação em frente à sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Eles pedem principalmente a definição da justiça sobre o comando da prefeitura, e isso ainda vai demorar um pouco, porque, mais uma vez, o processo que decide exatamente sobre esse futuro de Coari, mais uma vez, foi objeto de vistas. Vamos acompanhar a reportagem aqui na tela. Depois de uma viagem de barco de Coari até Manaus, os moradores do município se concentraram em frente à sede do TRE, no Parque das Laranjeiras. Queremos justiça! Queremos justiça! Eles querem uma intervenção do governo em Coari e a agilidade da justiça no julgamento dos processos que envolvem Adail Pinheiro, ex-prefeito da cidade. Quando o indivíduo criar essa ficha suja, que o cara foi incluído na ficha suja, por que ele deixa a pessoa se candidatar? Podia nem ter concorrido. Podia não concorrer. Está chateado que essa questão, entra prefeito, passa uma semana, duas semanas, sai o prefeito, e a justiça não toma nenhuma decisão. O protesto foi pacífico. Algumas pessoas se vestiram como políticos e outras se acorrentaram para chamar atenção. Este professor diz estar com os salários atrasados. Fizemos todo um plano de aula e nós estamos sem receber. Estamos com 46 dias sem receber. A segurança foi reforçada na sede do TRE. Fizemos contato com eles, tudo tranquilo, estão fazendo um manifesto totalmente legal e, por enquanto, tranquilo, sem nenhuma alteração, nenhuma ocorrência que a gente possa atuar. Durante a tarde, o número de manifestantes aumentou. Eles esperaram do lado de fora o resultado de mais uma reunião do pleno do TRE. Entre os processos julgados hoje, estava o que tratava da prefeitura de Coari. Os desembargadores teriam de decidir se o segundo colocado, Raimundo Magalhães, assumiria a prefeitura ou não ou se uma nova eleição seria convocada. Mas, pela terceira vez, foi pedido vistas ao processo. Infelizmente, eu fui o único juiz que ainda não tive acesso aos autos. E gostaria de me ver com essas excelências, mas eu preciso analisar os autos como critério O pedido de vistas causou revolta do lado de fora. É uma pouca vergonha que um homem decidir com 93 mil habitantes. Nós temos 93 mil habitantes. Enquanto aqui a gente só vê pedido de vista e o povo lá está sofrendo, né? A cidade está acabada. E todo mundo sabe, não é mais segredo para ninguém. Esse processo é de conhecimento nacional, né? Então, fazer o quê, né? Os manifestantes deixaram o TRE no fim da tarde. Interessante a gente falar que ainda tem seis membros do pleno para votar. Se cada um deles pedir vistas do processo, e é o que pode acontecer, porque a gente acredita, estima que, assim como aconteceu anteriormente, os outros também tenham esse argumento de não ter tido acesso ao processo, não ter tido acesso aos autos para formular o seu voto. Pode esperar, Marcela, mas isso aqui ainda vai demorar um bocado. Vai, Amaral. É uma situação muito complicada, é uma situação que o Poder Judiciário precisa tentar agir da maneira mais rápida possível, mas sendo cauteloso, porque é preciso ter cautela nesse momento, mas tem que decidir, porque deixar uma população inteira, todo um grupo de pessoas num município, pulando de prefeito em prefeito, é realmente complicado. A gente manteve contato com o prefeito de Quari em exercício, o Iranilson Medeiros, e ele declarou que essas manifestações são direito do povo e são legítimas. E questionado aí sobre a possível decisão do Tribunal Regional Eleitoral em convocar novas eleições em Quari, o prefeito em exercício, também, que também é presidente da Câmara dos Vereadores, disse que vai respeitar e ajudar no trabalho do TRE, porque não vai ter outra alternativa. Se o TRE decidir, vai ter que cumprir. É assim que funciona o Poder Judiciário, é assim que funciona a lei. Se o TRE decidir que vai ter que ter novas eleições, vai ter que ter novas eleições. E quem não concordar não vai ter outra alternativa, a não ser que só deixar registrado o protesto, o que vai ter que fazer? Amaral. Pois é, se essa decisão demorar muito, o que vai acontecer é que não terá novas eleições. É isso que a gente não consegue entender, porque não se vai fazer uma eleição faltando um ano de administração pública. É um prejuízo enorme para o município, para os cofres públicos, mobilizar toda uma estrutura necessária para a realização de um pleito, já em fim, de administração próxima a se renovar, porque 2016 é ano eleitoral, é ano de renovação das prefeituras e câmaras municipais. Então, isso também deverá ser levado em consideração no momento da decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Vamos continuar falando de política, desta vez de reforma administrativa, aqui da capital amazonense, que ontem, apesar de protestos, foi aprovada na Câmara de Manaus. Quem traz os detalhes para a gente na tela e acompanhou tudo, é a repórter Laila Pereira. Mesmo com os protestos dos servidores da prefeitura, durante a votação, o projeto da reforma administrativa foi aprovado pela maioria dos parlamentares, apenas com votos contrários dos vereadores Professor Bibiano e Valdemir José. A maioria dos protestos era referente à junção da Manaus Média com a Secretaria Municipal de Administração. Mas o líder do prefeito na Câmara, Elias Emanuel, garante que a autonomia do órgão será mantida. Originalmente, o projeto veio trazendo a Manaus Média como um órgão vinculado à CENSA. E nós ouvimos a sociedade, tiramos da CENSA para desvincular aquela ideia de similaridade do atendimento do SUS com a Manaus Média e a colocamos na SEMAD, que é a Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, para que a Manaus Média fique isenta de qualquer dúvida com a sua autonomia preservada. O vereador Valdemir José até tentou adiar a votação, mas o requerimento dele foi negado. Essa falta de diálogo com a sociedade, ela acaba inviabilizando uma votação aqui mais tranquila. Então, o que os servidores reivindicavam e estão reivindicando? Era um espaço para um diálogo com a Prefeitura, que a Prefeitura pudesse convencê-los efetivamente da boa intenção que eles estão dizendo. O projeto da reforma administrativa prevê a redução de 25 para 20 secretarias e a economia de 570 milhões nos cofres públicos. Muito bem, obrigado, Laila, pelas informações. Toda a economia é bem-vinda, desde que o dinheiro seja, de alguma maneira, transferido e transformado em benefícios para a própria população. É com essa ideia, ao menos, que a gente imagina que essas duas administrações, essas duas reformas políticas tenham vindo, tanto no Estado e agora, posteriormente, na Prefeitura de Manaus, para trazer mais dinheiro e fazer com que os investimentos não parem. Marcia Lasmar. Amaral, a grande discussão foi justamente esse convênio que a Prefeitura mantém com determinadas clínicas de atendimento que resulta no Manaus Médio. É um plano de saúde para os funcionários que são vinculados pelo regime de estáveis, são estáveis junto à Prefeitura e que tem essa prerrogativa de ter esse atendimento em algumas clínicas ditas que são particulares e sem o plano de saúde eles teriam que pagá-las ou ir para o atendimento do sistema único de saúde. Então, essa foi a grande problemática, a grande confusão ontem nessa reforma administrativa que, pelo menos, para os servidores municipais, eles continuam com o plano de saúde deles, dessa vez vinculado à Secretaria de Desenvolvimento. É uma prerrogativa deles, é uma vantagem, enquanto funcionário municipal. Maral. O que estava sendo discutido aqui, por quem participou, é que foi aberta uma audiência pública. A ideia da audiência pública é ouvir as sugestões e implementá-las de maneira positiva a determinado projeto. E o projeto da reforma administrativa tinha essa função. Alguns servidores reclamaram de terem sido ouvidos e, embora eles tivessem algumas opiniões, essas opiniões não tenham sido acatadas. É porque no modelo democrático a gente tem a maioria sempre vitoriosa e foi o que aconteceu. Apenas, eu acredito que só dois vereadores votaram contrários. A maioria esmagadora acabou votando a favor da reforma administrativa. E eu quero dizer ainda que cada um desses vereadores representa parcela considerável dos eleitores de Manaus. Então, ele está representando ali a Zona Leste, a Zona Norte, os bairros, as comunidades. Então, foram vereadores legitimamente eleitos pelo povo que estão aqui representando o povo nos seus... principalmente nos seus direitos e nas suas reivindicações. Se eles votaram a favor, é porque consideram em nome do povo que a reforma administrativa é positiva. Com as imagens da Câmara de Manaus, o plenário aí de discussões aberto, a gente vai para um rápido intervalo. Imagens da Casa do Povo e mais uma reforma aprovada e a gente espera que o resultado dessa reforma se transmita, se transpira para as comunidades em melhorias. 12h e 19h, a gente volta daqui a pouco.